A chuva cai O que passou não vai voltar Ninguém vai me fazer chorar de novo Não dá pra ficar parada no mesmo lugar Não dá pra esperar A vida tem pressa e quer me levar Vai chegar Eu sei que um dia vai chegar Pra durar A gente tem que acreditar No amor, uma flor, um sorriso, um abraço Um desejo de um beijo roubado Pra durar A gente tem que acreditar Vai chegar Viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar E o que passou ficou pra trás E eu não vou mais sofrer assim de novo Não dá pra ficar parada no mesmo lugar Não dá pra esperar A vida tem pressa e quer me levar Vai chegar Eu sei que um dia vai chegar Pra durar A gente tem que acreditar A gente tem que acreditar Num amor, uma flor, um sorriso, um abraço Eu sou um desejo de um beijo roubado Pra durar A gente tem que acreditar A gente tem que acreditar Vai chegar Vai chegar Viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Nunca